Olha só a continha do Dark, não faz muito sentido, afinal a capa é do Vulcan e o Vulcan é da Luz, mas o nome é Dark, Dark da Luz, Luz é Vulcan, ai, vamos lá analisar essa conta aqui ó, é a continha sem VIP tá, não sei se ele tá me trolando, vamos dar uma olhada se tem uma outra conta dentro do servidor, não, é essa mesmo, e faz sentido, afinal tá no 235, não teria como né, ele fazer uma conta, é, na verdade eu já vi uns malucos que tá bem, bem avançado nas contas secundárias, ele que participa da guilda aqui ó, da Unión, certo, aí a sigla deles é PU, achei muito da hora esse PUzinho, e eu achei da hora que eles colocam os códigos atuais na descrição da guilda, então eu achei isso bem interessante ó, os códigos atuais estão aqui ó na descrição, poxa, ponto favorável aí pra sua guilda, muito legal, e hoje a gente vai ver um Vulcan né, então a continha que é a conta do Dark, da Dark né, mas na verdade ele é da Luz, certo, ele é um cara, espião aí, Dark só pra confundir, aí nós temos um Vum Apocalypse aqui já com uma estrelinha, já um núcleo né, leva crítico, dano crítico e dano santo, pontaria, crítico, dano crítico e pontaria, tá levando remoção de controle, vontade flexível, tá levando uma bola, uma estrela rosa, ele tá construindo aqui a bola mágica dele, já desbloqueou a pedra, isso é muito bom, velocidade crítico, e é uma cópia a menos aqui ó, com matador de gigante, redução de dano e dano crítico, que cópia maravilhosa, tive a oportunidade de utilizar um Vulcan aí, e é muito divertido, é um cara que é pra causar dano, acho que fizeram boneco danudo, é esse Vulcan aqui ó, eu tô atualmente usando o Aspen, mas cara, pra causar dano, é o Vulcan, o Aspen causa também né, mas, ele também tem ali um medo, um horror, entendeu, você joga um cetro nele, ele faz um controle né, ele depende que você mate alguém da equipe, pra ele poder causar um dano em área, e o Vulcan não, o Vulcan é só batendo essa árvore de natal no chão aí, e pegando dano em todo mundo, é muito gostoso jogar de Vulcan, muito, muito, vamos dar uma olhada nas ilhas dele, aqui tem uma Bet, ó, essa continha aqui, eu quero ver onde é que ele tá na campanha com esse Vulcan a menos, né, X100 aqui, e agora uma Betzinha no 370, vamos ver o nível da Betzinha, já tem uma Helena aqui, e os inquilinos do seu Vulcan, casinha nos 92, 86, a da EOS já tá no 100, já tem aqui Natalya EOS, Azrael e Mó, a torre tá fechada, e o Dark chegou aqui, ó, no 61, purgatório 61, com esse Vulcan, terra do selo da luz no 29, mas eu achei interessante aqui, porque a das trevas também tá no 28, eu ia dizer pra quem quiser congelar ele, mas meu filho, tu já tá todo congelado já, olha, ele tem uma roupinha da hora bem aqui nesse cantinho, e uma outra aqui nesse canto aqui, perto da casinha principal, mas é, é, né, tá todo congelado, não tem, não dá, né, olha só, tinha aqui um bolo no máximo aqui no canto, ele tem a baleia no 140, Espírito Fervor no 100, aí nós temos aqui também o Espírito do Esplendor e da Penumbra, já passando do 100, tá no 196, tá em busca do Mockman e do Azrael, e tá fazendo a corrupção 126, ele já tá no inspetor, ok, já tá aqui fazendo o inspetor, tá fechado aqui, mas ele já chegou no inspetor já, fez o evento, não sobrou nada pro coitado, tá com 3 pergaminhos só, se ele desbloquear um VIP 3, vai desbloquear 98 cópias, dá pra fazer muito, dá pra fazer um monte de herói de 10 estrelas, eita, dá pra brincar muito com esses 98, o trem também não tem ticket, acredito que ele aproveitou e fez aqui, né, pra aumentar ainda o potencial da campanha, 666, tá aqui, e rapaz, o número aí, hein, o nome dá, tem bastante exclusivo pra caça guerreira, né, campanha do vazio, aqui é a campanha, tá bonzinho, o treino em trem tá muito bom pro nível da conta, continuando 235, sem VIP, com alerta de boys, eita, tá ok, provisões 1, vamos ver até onde você foi, na 26, será que tu tá na 266 que nem eu? Tá, é nóis, faço parte dessa equipe também, tô aqui, é nóis, é nóis, tô virando passo, ainda não sei bem como é que eu vou passar isso aqui, eu sei que dá, né, a gente consegue passar, só basta descobrir como é que é, bateu no primeiro boys, já tá aqui no segundo, e na cavidade você fez o primeiro andar, muito bom, primeiro andar aqui, ó, 1, 1, 1, concluí, tá na 1, 2, aqui é a escolha dos monstros, tá fazendo agora aqui o Jeannie, né, mas vamos olhar a escolha dos heróis dele aqui, né, ele tem alguns inquilinos aqui, 10 estrelas, que são inquilinos da Beth, e tem alguns heróis 5 estrelas, tô até ficando rouco já, aí nós temos 4 transcendentes, vou clicar aqui nos dentes, se tem um fantochezinho aqui, ó, ele é um poderoso supremo fantoche, já tá no nível 40, ou ele colocou no nível 40 só pra não se misturar, temos uma Beth B, menos, tá aqui, precisão de controle, muito bem, tá com 7, pedra de velocidade e ataque usando o cetro de Rui, já tem o núcleo dela? Ah, já tem o primeiro galhozinho aqui desbloqueado, mas não tem o núcleo ainda, aí vai ficar muito boa o que é esse núcleo. Ela tá com 1.832.000 e 4.000 de armadura, vamos pra próxima aqui, que é a EOS, tá com 5.600, 2.500, cópia B, menos com 1, B, menos aqui, armadura e precisão de controle. Tá levando o sino e ataque, ataque, como ela é inquilina, né, e também desbloqueou a primeira, mas a da EOS ele tem o núcleo, isso é muito legal, ó, seguiu um núcleozinho da EOS, a EOS que tá no 380 T3, Beth T2 e a Natália T3 também, ele deu uma dividida aqui, ele não pegou e jogou tudo num herói só, não. Temos a armadura e redução de dano com B, menos, uma cópia B, menos com B, menos, 2.400, 5.600, tá levando o sino também, pedra de ataque e ataque, e ela, ele desbloqueou o primeiro e o segundo galho já. E temos o herói principal dele com o núcleo desbloqueado, a árvore desbloqueada aqui, a gente já passou por cima dele, né, ele tá levando a bolazinha, uma estrela rosa, eu vou já dar uma olhada nos artefatos que ele conseguiu fazer, pedra de velocidade e crito, e o Vulcão dele tá dando 7.253.74 de poder, uma cópia a menos maravilhosa. Aí nós temos aqui, né, na bag dele, já temos um leque, 3 estrelas rosa, temos o Melodic, 3 estrelas rosa, e temos uma coroa, 3 rosa. Então ele começou a fazer a bola agora pro Vulcão, e aí tem... Então realmente foi isso que ele optou por fazer, eu entendi, eu tô passando por esse perrengue agora. O que ele fez? Ele pegou os heróis dele e jogou tudo no Vulcão, legal, não tem problema nenhum, é o herói principal dele, ele tinha que fazer. Em vez dele jogar tudo na Nathalie, na EOS, ele preferiu dividir um pouco pra Bet, e assim equilibrar e ficar com 4 heróis um pouco mais equilibrado dentro das partículas. Pra te ter uma ideia, o meu Aspen, né, ele tá com a estrela todo coloridozinho lá, né, todo bonitão. Pegou, mano, é muito, é muito recurso pra deixar um herói forte. Aí ele pegou e optou por equilibrar aqui, e eu achei muito da hora, porque ele foi parar no mesmo andar da campanha que eu. Então estamos nós aqui na 266. Vou ver o que que tá acontecendo aqui, vamos ver o que tá acontecendo. Fantosha na linha de frente, poderoso pra tancar todo mundo, né. EOS também na linha de frente, não me importa se você morrer, EOS. E você eu vou colocar aqui, mas eu sei qual é o posicionamento que eu tenho que colocar você. Aqui eu atino, vou ativar o do, do, do Vulcão. Não, eu vou ativar o da EOS, que eu nunca usei. Eu nunca usei o da EOS, tá aí, vou ativar o da EOS. E a Fênix, é sempre Fênix que a gente leva, né. Vamos ver o que que tá acontecendo no andar da campanha daqui do Dark. Eita, vamos acelerar isso aqui. Ah, a gente vai provavelmente virar passarinho, né. É isso que acontece. O bom é que a Natália vai dar os buffs que eu... Mas ela vai... Deixa eu ver. Ixi, virou passa. Eu já tô imaginando. A Beth foi levada, ela não tá forte. É, é fasezinha complicada. Não é impossível. Uma boa estratégia vai fazer a gente passar isso. Eu, pelo menos, já consigo levar uns 3 ou 4 heróis daqui, mas acabo morrendo. Não duro muitas rodadas, porque eu acabo... Se eu tiver uma boa sorte, acho que eu vou passar essa fase aqui. O que que vocês acharam da continha do Dark? O meu amigo Dark aqui acabou disponibilizando a conta pra gente dar uma bisbilhotada e mostrar a conta pra ele. Olha aí, ó. Conta sem VIP. Ai, tem que ter VIP. Não tem que ter VIP, não. Não tem VIP nenhum. E a conta dele tá muito bonita. Tá muito bem organizada. Tem uma C6... C+, aqui, ó. Copia C+. Não se desfez da Heloise. Ele continuou com a Heloise dele aqui, guardadinha, né? Deve ter um carinho muito especial por ela. E temos alguns heróis aqui que me lembram ali, eu não sei qual foi, que te carregou, né? Pro 28 da Terra do Selos das Trevas. Provavelmente teve um Aspen aqui. Mudou do Aspen para o Vulk. Acho que foi isso que aconteceu. Você conseguiu chegar no 28 aqui e deve ter mudado de meta. Assim que você conseguir uma cópia a menos do Vulk. Muito bom, muito bom, Dark. Parabéns. Obrigado por deixar a gente bilhotar a sua conta. Agora, antes de eu encerrar o meu vídeo, né? A gente vai fazer o seguinte. Eu vou aqui no sal. Vou entrar no seu espaço partido. Vou pegar uma formação pré-definida sua aqui. A formação para lutar. Então, se é para lutar, vamos para lutar. Não, isso aqui não é para lutar, não. Vamos pegar a normal. A normal tá melhor. Tá aqui, vamos pegar a normal. Já que é para lutar, não gostei muito da para lutar, não. E a gente vem no seu espaço partido. Ver se a gente consegue chegar na terceira rodada. Ó, vamos chegar na terceira rodada? Vamos lá, terceira rodada. Parabéns, mas eu busco chegar. Isso aqui, ó. O leque como é que deixa o Vulcan vivo. 44 a gente conseguiu tirar aqui, ó, com o Vulcan na fase 10. Tiramos 1%? Não, não conseguimos tirar 1%. Continuou em 99. Mas isso aqui é... Tem um vídeo meu aqui, ó. Gostosinho. Pode digitar aí no YouTube. É vídeo gostosinho. Vocês vão ver eu fechando tudo. Até a 11 aqui. Maravilhoso. E foi com o Vulcan também. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado, Darko. Sério mesmo. Você passar essas fases aqui e dar uma evoluída. Eu tô vendo que o seu próximo Transcendente... É, aqui em alguns meses vai ter mais um Transcendente. E aí você me disponibiliza a conta pra dar aquela bisbilhotada de novo. Eu só tenho que te agradecer. Muito obrigado. E aí, galera, eu vou ficando por aqui. Fui! E aí? E aí? E aí? E aí?